Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu quero mostrar para vocês essas samambaias aqui que eu ganhei da minha amiga Helena. Como eu falei para vocês no meu último vídeo, que eu fiz as mudinhas de samambaias, levei para ela no domingo. Então, aí ela tinha feito a muda para mim dessas duas samambaias aqui. Essa daqui é a paulistinha de folha pequena, que foi a minha que morreu, né? E que ela fez a muda para mim, olha. Essa daqui é a paulistinha de folha pequena, olha que linda. Ela fez essas mudas aqui para mim. Eu agora vou fazer um replante, vou passar ela para o vaso. E essa outra aqui, pessoal, ela me deu o vaso todo, olha que linda. Essa aqui ela falou que é uma paulistinha de folha grande, de folha maior. Então, essa aqui eu não conheci, olha que linda, pessoal. Olha que verdinha que está, olha. Está a coisa mais linda. Então, gente, ela me fez essa surpresa. Ai, eu me emocionei. Achei muito linda. Olha o tamanho do vaso que ela fez para mim. Então, aqui já tem umas mudinhas aqui do outro lado. Olha essa daqui, olha, por exemplo. Essa mudinha aqui. Essa eu já vou tirar e vou fazer umas novas mudas. Vou fazer uma muda para a minha amiga Du, que ela também não tem essa daqui. Eu agora vou fazer muda, não vou deixar um vaso só, porque não é bom. Eu sempre gosto de ter mais de um vaso de plantas, porque se acontece de uma pegar um fungo e morrer, a gente não conseguir combater, aí pelo menos eu tenho outro vaso, a outra muda. Eu não fico sem. Então, gente, eu vou cuidar com todo carinho. Olha que linda. Vale muito a pena, gente, a gente ser legal com as pessoas, sabia? Então, eu sempre, todas as pessoas que eu dou mudas, mudas de plantas, sempre eu ganho também. São pessoas amáveis, generosas, são pessoas muito legais, igual essa minha amiga Helena. Mas olha só a lindeza que ela me deu. Nossa, eu fiquei muito feliz. Eu vim de lá, parecia uma criança que tinha ganhado um pirulito. Vim pulando de alegria. Então, gente, agora eu vou pegar essas mudas aqui. Essa daqui tem várias mudas. Olha, eu vou dividir em vários vasos. Vou fazer várias mudinhas. Vou fazer uma dessa aqui também para minha amiga, minha amiga Du. E a samambaia variegata, ó. Olha que linda. Olha. Aí eu comprei essa daqui, fui lá para comprar a vaso, né? Hoje, pessoal, eu quero fazer aqui um replante em algumas samambaias minhas. E eu quero fazer uma experiência, replantar elas usando o farelo do pau podre. Eu vi um vídeo de um amigo, o Alexandre Almeida, do canal Paixão por Aventas e Samambaias. Eu vi um vídeo dele esses dias falando que o melhor substrato para a samambaia é esse, é o farelo do pau podre. E lá no meu terreno, lá eu tenho muito, né? Muito pau podre. Então, no sábado eu fui para lá e eu trouxe um saco cheio de pau podre, assim, desmanchando, sabe? Aí eu peguei ontem à tarde, passei ele no meu triturador, aí ficou assim, olha que maravilha. Olha isso. Olha que maravilha. Então, gente, eu vou replantar aqui algumas samambaias e depois eu vou mostrar para vocês elas já replantadas. Aqui, ó. Eu vou replantar essa daqui. Eu vou tirar ela desse vaso e vou replantar ela nesse farelo de pau podre. Essa daqui também está muito cheia de risomas. Está muito... não dá nem para colocar água mais nela. De tão cheia que ela está. Muito cheia de mudas. Então, eu vou replantar ela também. Essa daqui também, que está muito amarelada, está feia, está ficando muito amarelada. E vou tirar algumas mudas daquelas outras ali que eu ganhei e vou replantar. Depois eu volto mostrando para vocês como elas ficaram, tá, gente? Então, gente, eu não vou gravar eu trocando substrato, eu fazendo as mudas, trocando substrato, porque eu não tenho ninguém aqui para segurar o celular para mim. Então, eu vou fazer... eu vou fazer o replante delas e depois eu volto mostrando para vocês. E uma que também o vídeo fica muito demorado, porque tem umas aqui que vai ser difícil para tirar do vaso. Está com muitos risomas. Então, já já eu volto mostrando para vocês como elas ficaram depois de replantadas. As minhas menininhas, todas replantadas. Olha que lindas. Essas seis aqui, ó. Essa, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, essa... E essa outra ali do chaxim, essa sete aqui, eu replantei ela somente no farelo do pau podre, né? No pau podre triturado, né? Então, agora essas outras aqui, aí eu misturei. Eu misturei o farelo do pau podre, o pau podre triturado, né? Com um pouco de substrato de terra, né? E com bagaço de cana, esterco de curral e torta de mamona. Aí eu fiz essas outras aqui, ó. Mas, gente, o substrato ficou tão soltinho, ficou tão bom, parece que vai dar certo. Aqui, ó. Essas aqui, ó. Então, gente, essa daqui é a minha mais nova aquisição, olha. Eu, eu comprei essa daqui na terça-feira, que eu fui lá no Garden comprar uns vasos. Comprei esses vasos aqui, né? Eu precisava comprar vasos para replantar as que a minha amiga me deu, né? No domingo. Então, eu fui lá e já aproveitei e comprei essa aqui, essa samambaia varegata, gente. Olha que linda. Aí, eu já lavei com três mudas. Eu já distribuí ela, fiz mais dois vasos. Fiz esse, esse daqui. Fiz esse daqui para a minha amiga Du. Fiz mais esse daqui, para ter uma a mais. Ela veio com três mudas. Então, gente, é isso aí. Olha que lindo que ficaram. Aqui também eu fiz umas mudinhas, ó, para a minha amiga Du, daquela que eu ganhei da Helena. Dessa outra aqui também. A outra aqui, ó, muda para a Du. Fiz a muda desse chifre de viado também para ela. Então, gente. Ficou tão leve o vaso, gente. Ficou uma beleza. Eu espero que essa experiência dê certo. Então, aí agora eu vou acompanhando. Assim que elas começarem a se desenvolverem, ficarem bonitas, eu vou fazer um outro vídeo. E vou atualizando. E vou mostrando para vocês. Mas eu acredito que vai dar certo. Então, gente. Se vocês gostaram desse vídeo, dessa dica aqui, dessa experiência que eu estou fazendo. Se vocês gostaram e ainda não forem inscritos no canal, se inscrevam no canal. Ativem o sininho das notificações. Dê um like bem legal aí para mim. Compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus familiares, seus vizinhos. E é isso aí, gente. Tchau. Um abraço. Fiquem com Deus. Até o meu próximo vídeo.